O bom mendigo de Nestor Vitor Vai tão humilde, nem parece ser um homem a caminhar Nesse passo certo, anoitece e ele não sabe onde há de dar Vede, entanto, trêmulo e doente, ainda é estranho, vai a sorrir Mas nesta vida sorri somente, quem sabe ao certo aonde há de ir É que ele fala dentro d'alma, quem sabe, alguma oculta voz Ela lhe dá talvez a calma que não existe em todos nós Ó, certo, fala, humilde e manso, com as injúrias que sofre um réu Caminha só quem o descanso e a paz espera lá do céu Com